Ok, bem vindos ao primeiro episodio da temporada 3 e vai ser um jogo com modos na temporada 3. É verdade, a segunda temporada só teve 6 episodios, mas também já tinha começado o jogo antes, por isso agora estou aqui para começar de novo. Estive aqui a fazer a primeira parte do mundo, que é a mais chata, e estou na versão 1.2.3. Estive mesmo agora a acabar de actualizar os modos, e vamos ver o que é que o pentatown nos deixou nestas caixas. Interessante, fixe. A primeira parte do jogo já é má ter de apanhar recursos, por isso quero começar com um boost, digamos, porque a primeira parte é uma seca. A sério. Por isso vamos... Pois... Eu vou ter de encontrar resina. Por isso... Até já. Ok, como... Ahn... Não me estava a apetecer arranjar... Encontrar o rubber. Pedi ao pentatown para ver se eu me dava umas... Uns... Uns sapos de rubber já agora. Já que eu ainda não tinha saído muito longe desta zona. Ahn... Pedido para ver se eu passava aqui. E agora vou precisar de bonde meu que não tenho. Aqui algum para poder... Ter rubber... Descer... Ahn... Ainda sobrou um. Fixe. Isto não fui eu que dei, foi o pentatown que se esqueceu. Agora vou precisar de fazer um tritup... Ok... Hmm... Ahn... heating horário... Um hmm... Now... Outro... Now... zusammen... new Matt, inventory do backup. Uh... Seu pé tem um seguinte com o próprio... Agora não se for jovem terакão. Estão ligados para camelos... Estão ligados dos magos. Amém. Então vamos ter um Grande Car Jaguar... Até mais... O que é que eu estou agora aqui fazendo o que eu estou fazendo? Ok, estou agora aqui a fazer um gerador, vou tentar, ué, isto põe para aqui, um gerador, o que é que eu preciso para fazer um gerador, que já não lembro, a pilha, pilha, epa, mas este painel estava mesmo esquecido, é que não vou mostrar, oh my gosh, o tapete de bug já não é a primeira vez que acontece, no multiplayer também acontece isto, tenho que tirar isto, o recipe mold, copper cables vou precisar deles assim assim, assim, assim assim assim, assim gerador agora batbox irei para a batbox já não me parece Structure Structure ii, vai traduzir muito uff mais campos ai, onde é esta parte tão secante ai como eu não gostava do outro mundo isto hoje em dia ui, mas é para o outro single player aqui estou oh, estou a ficar xexé mais cabos eletrónico de circuit epa que raiva finalmente ai ai vou precisar de fazer outra bateria penso eu caso preciso, caso não preciso azar, fica já feita aliás acho que vou precisar de fazer mais 3 de qualquer maneira para a batbox isto não é outro foi tão mais fácil não me lembro porque mas acho que no outro single player foi bastante mais fácil agora este aqui isto é uma secante está sempre para fazer tudo raio que isto não dá para ir para o crafting e agora junta-se tudo isto ai que isto não dá para ir para o crafting extractor cabo aquela coisa que isto tem o gerador está sem energia boa vamos lhe dar algum combustivel vai ser a mesma coisa extractor o que é que é para pôr no pois como é que eu não devia-te saber onde é que é para pôr no extractor estou a ficar estúpido preciso mais dias preciso mais capos onde tenho mais resina uma quatro oito e estes três estão bem eu explico era fazer um início do industrial craft um bocadinho mais difícil porque isto começa a ser secante badbox onde é que está a badbox uma destes um visitantes de todos é um bocadinho difícil de me organizar e esta parte agora vai ser um bocadinho mais difícil eu tenho que pôr isto assim virado para baixo vou precisar de cabo já sabia eu já sabia eu já sabia olha tem mais resina isto é um espetáculo uma seca que bom olha sabe uma coisa vou fazer isto hum então é que eu estava isto assim não posso parar tempo tudo 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 vídeo por aqui porque eu já fiz outro vídeo sobre como se iniciar no jogo e estar a fazer isto vai ser uma grande saca, por isso, treino do episódio 1 por aqui, até mais!